E aí, galera? Nossa, agora que eu vi que eu tô sem shader. Meu, agora que eu vi que eu não tô shaipado, Mel. Eu não tô shaipado não, hein, mano. Tá de boa? Tá de boa? Diz que você perde o shaipo. Tô não, tô com uma barriga. Porra. Que barra. Que escada maluca. Nunca tinha visto isso antes. Cacazinho. Isso não é uma escada, Mel. É um andaime, Mel. Andaime? Adeus. Ah, vai se foder, mano. Eu confiei em vocês, mano. O meu erro foi confiar em vocês. Pô, na moral, tava fácil demais. Eu tentei não fazer, mas não deu, cara. Eu pensei que eu tinha pulado, eu tinha quebrado tudo, velho. Filha da puta, mano. Eu devia ter deixado assim. Eu saia liberado, Miguel, achando que ele é gordo demais pro andando. A gente faz uma competição de quem constrói a melhor coisa do mesmo a coisa? Ou a gente faz cada um uma coisa só pra... É, junto dá pra ser também. Eu acho que o chat que deveria decidir tudo. Ó, tá ganhando competição de construção mesmo, cara. Por exemplo, eu acho que a gente pode fazer uma competição de construir coisas diferentes, mas competitivamente, entendeu? Sei lá, a gente pode fazer estátuas pra deixar mais bonito a nossa região. Estátua é legal. Deixa eu só ver rapidão aqui na minha live como é que tá o volume de vocês. Falem todo mundo aí, todo mundo junto. Eu acho que tá bom, eu acho que tá bom, eu acho que tá bom. Fão arrombado você tem que ser pra deixar todos os portão da fazenda aberto, cara. Reclama com o Zinho. Filha da puta, preguiçoso, porra. Não fala assim. Então, vamos de liberado, então. Constrói cada um o que quer e a gente faz uma votação depois... Já pensei. Ó, aqui atrás da minha casa tem um puta espaço livre que ninguém cobriu ainda, então acho que teria uma boa a gente fazer do lado da minha residência aqui essas coisas. Vou começar a montar a minha... Depressão. Que isso, o cara já chegou e já... Que isso, cara? Foda-se. Ó, rapaziada, vocês tão perdendo tempo já, o Milde já começou aqui, cara. Safado! Não! Não, não, não! Para! Não! Não! Viado! Não! Que isso? A zoeira não pode parar. Não! A zoeira não pode acabar. Que isso? Não! Olha que zoeira forte que a gente fez. Cara, eu vou ter um burnout, eu vou ter um burnout. Um burnout? Para, eu vou ter um burnout, velho. Toca ovo nesse babaca. Eu vou abrir a boca. Ah... Toca semi na boca dele. Ah... Ah... Ela é tadinha. Vem cá. Vem cá. Taca de mim, Miguel. Continua atacando de mim. Aí, ó. Não nasceu uma. Como assim? Tem três já aqui, oh, esquisito. Shhh, vou descer aí, rapaziada. Cara, quantos ovos... A zoeira, a zoeira nunca acaba. O cara que abrou a minha porta, cara. Ô, cara! Nossa, se você descobriu o que eu vou fizer aqui, vocês vão ficar com isso. Vou fazer... O quê? Eu tava pensando numa casa que fosse um cara de quatro e tu entra no cu dele. Tem tipo uma escada que leva o cu dele e tu entra assim no cu do cara. Gênio. Maravilhoso. Genial. Foda. Beleza. Vamos com isso aí, então. Sou uma casa pinto, não é nada original. Olha aqui, filha da puta. Ô, viado! Vai pisar na porra da minha estrutura, seu babaca. A minha estátua não tá dando certo. Tá ficando frustrado. Quer um dengo? Quer alguém pra chamar de ser? Ah, você já tem alguém pra chamar de ser? Já tenho. O Davi Freire. Eu que não tenho. Oxe! Ué! Cara, faz ninguém, mano. Humilde tem o Davi Freire, mas o raposito não tem ninguém. O Davi Freire tem as trevas. Eu acho que eu acabei falando nisso. Deixa eu ver. Porra. Que porra é essa, mano? Cara, que que é isso? Um rei? É Jesus Cristo. É a estauta da van. Ô, Vitor, por acaso... Hum... Tu tá fazendo um homem de quatro cupinto pra baixo? Yes! Cara, tô fazendo bem, então. O raposito fazendo pixel art olhando a internet. Ah, raposito. Olha ele parado ali, ó. Vendo ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Eu tô falando com a minha mãe, caralho. Mentira. É mal mentiroso. Nem tem mãe. Tá vendo essa escada que tu fez? Sim. Parece que o cara tá soltando um troletão de bosta, cara. Olha, agora que tu falou, cara, talvez não seja realmente a melhor estrutura. Quem foi que fez o pinto do cara cuspi cocô, cara? Ah, que longe, cara. Não fui eu, Mel. Cara, isso tem cara de Miguel Corrêa. Mel? Mel. Tá, foi o Miguel Corrêa. Foi o Miguel Corrêa. Foi o Miguel Corrêa. Mel. Isso aqui é a foice e o martelo do comunismo. É comunismo. É um bongue, cara. Ah. Eu e o Miguel pensamos. Eu e o Miguel pensamos. Eu também. Como que é esse martelo, cara? É um bongue. De quem é essa construção, cara? Minha. E é um bongue? Não, é o comunismo. Tá. É o bongue, cara. Foi eu que fiz, cara. Tô falando aqui que é um helicóptero. Uma dúvida meio estranha. Tem porta rosa? Não. Tem roxa. Tá, não. Não serve. Não serve, senão dá um cú meio estranho. O que que eu queria? É o cú do Miguel Corrêa, né? Por que tu fica falando de mim assim? Os outros vão achar o quê de mim? Porque ele tem o cú roxo. É. Caralho. Ele é BGS. Tu que é o rei Miggs, é. É o duco roxo. O duco roxo. Caralho. Acabou a fama do cara aí. Eu tô tão feliz com o que eu tô fazendo. Teu cú é roxo. E teu pai é laranja. De graça, cara. De empresa fantasma. Teu pai é laranja regendo o governo Bolsonaro. Caralho. Aí é foda. Ai. Ah, gente. Gente, socorro. Que que aconteceu? Cada um com seus problemas. Cara, eu fui pro Nether. Pra pegar Nether Hack. Que eu quero fazer a tocha pegando fogo infinito. Por um acaso, quando eu entrei dentro do Nether, tinha um Creeper dentro do portal. Ele explodiu o portal. Eu tô preso aqui. Calma aí que eu tô chegando aí. Caralho, eu odeio o Zinho. Ah, mano. Filha da puta. Cara, que careca arrombado do caralho. Por que que ele fez o portal aqui? Gente, a gente tá na camada menos 54. Meu... Por que que esse careca fudido fez o portal aqui, mano? Filho da puta. Aí, quando a casa dele tá cheia de terra, eu fico... Não, tadinho dele. Por que teu boneco tá com cocôzão saindo do... É a escada, né, meu? Pá, meu, gostasse. Ah, cara, o cara colocou duas portas dentro da minha casa, cara. Mano, se você quer fazer o bagulho, faz direito. Porque o intestino, ele tem várias camadas. Qual é? Sabe, pelo de tudo, eu trouxe uma picareta. Se acabar, acabou. Fudeu. Eu não tenho nem madeira pra fazer as coisas. Eu consegui sair. Mano, fudeu. Eu não vou ter como sair, humilde. Por quê? Porque eu tô sem picareta, eu tô sem a crafting table pra poder fazer a crafting table. Sua picareta tá com cor de vida. Cara, metade, é de ferro, não vai durar muito. Eu acho que dá. Eu comecei só a subir pra cima e gastou, tipo, quase nada. Quase nada mesmo. É uma montanha, cara! Eu... Eu já tô na camada 93, eu não vejo só o cara. Tu vai sair dentro da casa do cacacinho. Eu explodi essa porra dessa casa dele se eu sair lá. Eu consegui, cara. Deixa eu ver esse homem de quadro aí que tu fez. Meu Deus! Aí tu sobe na escada de merda. Vai pro cu rosado dele. Aí tem a porte. Ah, mano. Entra aí e aí tu tem que passar por uma viagem no intestino. E se o cu dele for roxo? Eu quero ponto porque você tem medo do intestino por causa das portas. É verdade. Pô, faz um buraquinho na boca dele. Aí, ó, cai. Cara, eu te vomitou. Essa foi foda. O que que é isso aqui que tu fez, cara? Cara, isso aqui é um poço, tá bom? Peraí, não sai andando não, cara. Deixa eu te explicar. Isso aqui é um poço. Ah, legal. Até uma porra. E aqui é meu cativeiro, onde eu mantenho minhas vítimas do sequestro. Ah! Não. Eu tô lento. É, esse é proposito da vítima não fugir. É bem cabeça mesmo a tua estrutura, cara. Eu ponho tochas escuras pra que eles não tenham muita iluminação e vivam no escuro. Tá bom. O alimento deles é feno. Essa aqui é o Wagner. Minha galinha que eu tô treinando pra ser agressiva e torturar ela no cativeiro. O único entretenimento que ele tem é meus gramados, onde ele pode praticar artes com a grama. E aqui é meu escritório. Que artes que dá pra... E aqui é o meu escritório. Como é que tu tem o escritório do lado do teu cativeiro? Aqui é onde eu faço a ligação pros pais da vítima. Que negócio de ouvir os gigantes de desfileira. Ah, cadê do computador, cara? Fazer a ligação. Eu tô esperando promoção da Leroy Merlin. Ah, o computador da Leroy Merlin. E aí aqui é onde eu faço a ligação, fazendo a voz deles. Papai, papai, me sequestraram. Entendeu? Ah, uma vez ligaram pra minha mãe falando assim. É, então. Eu tava jogando futebol. Foi da minha empresa. E aqui tem uma planta, né? Pra deixar o ambiente menos pesado, eu pus um vaso com a planta. Justo, cara. Não, a luz que ela vai pegar aqui vai ser bem boa. A minha filha acabou de invadir o quarto. Filha, não é nada disso que você tá pensando, né? Assim, pra pagar dinheiro. Vai lá, rapaziada. Eu gostei. Tchau, tchau.